Vem falar, ele levanta, abraça o cara, não faz aquela coisa de dar um tapa, de não aceitar a desculpa. Ele vai abraçar, ele vai cumprimentar, tudo bem, tudo maravilhoso. E além disso, ele teve um papel de líder nesse lance aí com o Marcelo. Então o Neymar hoje, além de jogar muito bem, o comportamento dele foi muito bom. E também como líder, conversando com o treinador. Eu tô com o Calheiros, né? Eu também sou dessa opinião. O Neymar, pra mim, é o melhor jogador da seleção. Ele é um jogador que chama responsabilidade. Foi um dos destaques do jogo de hoje. Eu também coloco o Casimiro como um baita de um destaque. E num destaque, falar as duas laterais, né? Todo mundo tava muito preocupado. Daniel Alves saiu, o Danilo machucou, o Fagner vinha de contusão. Entrou, tomou conta da posição. Do outro lado, sai o Marcelo, o outro melhor lateral do mundo. Todo mundo preocupado, porque o Felipe Luiz também vem de problemas de contusão. Entrou, tomou conta. Ninguém lembrou do Marcelo mais durante o jogo, porque ele defendeu. E muita gente diz que ele não ataca, ele atacou também. Então, acho que mostrou grupo a seleção hoje. E aí E aí E aí